Fala galera, Marcos, galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo de lanche. Galera, o M4, o Platinum Oeste tava jogando comigo aí, galera, falou Ah, vai ter uma base ali, tá de estilo, mas dá pra raidar com duas bombas a óleo. Eu vim aqui pra dar uma conferida, né, galera? E realmente, ó, uma fresta aqui, bem. O Platinum vai fazer uma base, parede dupla, né, galera? Mas acabou deixando uma fresta aqui na base, né, tropa? No teto, né? E se o gabinete tiver ali, galera, realmente dá pra raidar com duas bombas a óleo, né? Vou lá na base agora buscar as bombas e já vamos voltar lá correndo pra raidar, né, galera? Nossa, demora pra nascer na cama aqui, tropa. Às vezes carrega o 100% e o jogo não entra. Às vezes tem que fechar o jogo e abrir de novo, galera. Ó, tem cinco bombas ali aqui, galera. Eu vou usar duas ou três só no máximo. Por bem que se o cara tiver online lá, né, galera? Daí ele vai ver e vai colocar a parede ali, tá? Meia parede, né, tropa? Aí lascou tudo. Tomara que ele não esteja aqui perto da base. Ele pode estar online, só não pode estar perto da base, né, tropa? Porque se ele vier em cima da base colocando a bomba, ele vai ver que dá uma fresta ali, né? Galera, eu vou explicar pra vocês, tropa, o porquê que isso daqui acontece, tá? É muito simples de acontecer isso aqui, galera. É muito fácil de acontecer, tá? É, galera, o Gabriel está aqui mesmo, ó. E o cara parece que está off ainda por cima. Não sei se é o mesmo cara. O que acontece, galera? Esse bug aqui acontece. Não é, na verdade, nenhum bug, né, tropa? Você faz a base pra ir de dupla e na hora que você vai colocar o teto, galera, a pessoa fica dentro da base colocando o teto em cima. Isso sempre vai acontecer, galera. Sempre vai ficar esse tipo de bug assim, ó. Essa fresta. Por quê? Por que você olhando de dentro pra cima, galera? Ah, vamos! Boa, boa, galera. Já foi. Duas bombas a óleo. Esse Platinum vai me chamar de hack até umas horas, galera. Meu Deus do céu. Tá até com duas platinas, meu Deus do céu. Imagina, galera. Ó, o Alpha usando o hack. Duas bombas a óleo. Platina! O Alpha tá usando o hack bem na conta principal, Alpha. Que isso, Alpha? Que vergonha! Meu Deus do céu, raidando na bomba a óleo, Alpha. Duas bombas a óleo direto no gabinete. Não quebrou nem uma parede. Quatro. Certeza que esse Platinum vai me xingar até umas horas, tropa. Bom, mas como eu tava falando pra vocês, galera. Por exemplo, aqui, ó. Tô dentro da base e vou colocar o teto lá em cima no teto da base. Vai acontecer esse bug, tropa. Por quê? Até aqui já aconteceu de novo, ó. Ficou a fresta de novo. Por quê? Eu coloquei de baixo pra cima, né, galera? Então esse bug acontece, galera. Porque de dentro pra fora, vocês podem ver. Eu olhei pra fora, não tem nenhuma fresta. Só que se você subir em cima da base lá, você vai ver a fresta, galera. Então você tem que subir no teto da base, galera. Pra colocar base e parede dupla, galera. Não coloca teto de dentro da base pra fora, pra cima, tá? Você tem que subir no teto da base e colocar os teto. E ter certeza, olhar teto por teto pra ter certeza que você colocou cada teto no seu canto, tá? Cada teto na sua fundação. Porque às vezes você cola um teto no outro ali e a fundação tá separada. Então embaixo a fundação tá separada e em cima o teto tá junto, né? Ali, ó. Ficou a fresta do mesmo jeito, tá vendo? O cara sobe ali em cima e buga. É só colocar meia parede aqui, pra gente, cara. É tão fácil. Simples. Essa aqui ficou encostada aqui, mas ficou a fresta aqui, né? Porque na verdade aqui ficou as duas paredes que ficou errada, né, galera? Na verdade, eu acho que aqui eu coloquei certo, ó. Só faltou colocar as portas aí, né? Por isso ficou aquela fresta ali. Só que na verdade, galera, fazer parede dupla no meio da base, o cara buga ali e entra no meio da base, galera. Se tiver quatro portas, o cara raid as quatro portas com quatro C4, né? Na verdade, fica seis ou oito portas, né, galera? Acho que fica oito portas, é. O cara consegue raidar oito portas com quatro C4. Com a quantidade de raid a um, ó. Olha aí, esse cara tá cheio de loot aqui, galera. Cheio de loot mesmo, ó. Tá recheado aqui, bem. Tem um platinho lá do meu vizinho lá, galera. Tá chegando aqui já também pra ajudar a carregar o loot. Eu até achei que fosse o M4 que tava lá. Que tava chegando aqui, na verdade. Acho que o M4 ali parece que tava no trabalho, galera. Acho que foi por causa disso. Eu achei que era ele que tava aqui. Vamos pro platinho pegar o loot do Gabinels aqui já. Vamos esperar, né, galera? Agora que o platinho logar, com certeza, ele vai me xingar bastante. Ele vai me chamar de hacker até umas horas, né, bem. Aí se ele me xingar, galera, me chamar de hacker, alguma coisinha, eu tiro o print, né, galera, da conversa aí do privado. E trago aqui pra vocês. Vamos terminar de pegar o loot aqui, galera. Falei já pro platinho pegar o resto. Ah, tem as fortes que eu não olhei ainda, né, tropa? Ah, as fortes aqui não tem nada muito bom não. Ó, tem ferro, né, galera? Mas a base lá também já tá toda de full de ferro, galera. Já upei pelo Gabinels. Só falta fazer o resto agora, a base pirâmide lá, né, tropa? E aí depois... Nossa, 654 de combustível, galera. Nossa, deu muito bom isso daqui. A cada um combustível desse amarelinho, né, galera, de combustível inferior, ele vai dar, se eu não me engano, um petróleo bruto, né? Ele vai dar 4 combustível, galera. 4 combustível inferior. Então se pegar 500, vai dar 2K, tropa? É muito combustível. Aqui deu 654, 700. É muita coisa, galera. Vai dar muito combustível. Já vai ter bastante pólvora branca, né, galera? Bastante explosivo, né? O pózinho branco. Platinho! Já usou o pózinho branco hoje? Platinho, eu tô sabendo, viu, Platinho? Eu tô sabendo. Tu não para de usar essas porcaria não, viu, Platinho? Vem, Platinho! Até carro tem aqui, galera. A gente vai precisar de... Nossa, qual é o que é do Gabinels? Tá, vambora. Vou esperar, galera. Vou ver se o cara loga aí. Provavelmente na hora que eles logarem, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser me chamar de hack, galera. Primeira coisa. Vamos lá na base agora, galera. A gente vai juntar os duchos. Juntar os duchos não, galera. A gente vai jogar cada um numa base. Só que a gente vai jogar meio no squad aqui, tá, tropa? Eu vou jogar na minha base com o M4, que já tava jogando comigo aqui antes. E os outros dois Platinho ali, os três, eu acho que eles tão... Eu acho que eles tão em três ou quatro, ó. Não lembro mais. E aí eles vão jogar na base deles lá, né, galera? Que é o meu vizinho ali da frente, né? Eles falam que a base deles tá bem fraquinha. Uma parede ou duas portas, se não me engano, já chega direto no loot lá. A base tá bem fraquinha. Eles pediram até pra levar o loot pra minha base, galera. Só que eu falei pra eles, não adianta, porque... Como tem hack no servidor, galera, é aquele hack que veio aqui nesse jarvan que eu mostrei pra vocês, aquele cara, né? Não tenho certeza se ele é o hack mesmo, né, tropa? Ou se ele tava ali bugado, né, galera? Não tem como saber. Mas ele tava exatamente... Ih, já tem outro carro aqui, dois carros, né? Ele tava exatamente do mesmo jeito que o hack funciona, tá, tropa? Eu sei exatamente como esse hack funciona, tá? É só você pesquisar no YouTube, galera. Você vai saber exatamente como que funciona esse hack aí, tá bom? E se você tiver com preguiça de pesquisar, pra gente não, é só quando você... Quando você encontrar um hack desse no servidor, você corre no cara e pergunta como que funciona esse hack. Pronto. Aí quando... Ô, Platina lá quer roubar meu carro. E aí, Platina? Ladrãozinho de carro? Tietchan roubado o carro e vazar, né, Platina? Mas você rouba o carro e fica dentro? Não sai? Deixa eu ver se eu consigo fazer aquele bug de matar o carro dentro do carro. Ai, ele saiu. Vai, Platina, você vai. Ah, tá bom. Acho que ele vai roubar meu carro assim e ficar aqui. Tome. Tome. Acho que tá meio lagado que eu tô alcançando ele. Ou eu tô usando um hack de velocidade, né, Platina? Vai saber, né, tropa? E tem gente que me chama de hack, galera. Às vezes eu... Quando eu alcanço o cara assim, é por quê, tropa? Porque o cara que tá na frente, você não pode ficar fazendo zigue-zague, tropa. Se você fazer uma curva, o cara vai continuar reto. Quando você voltar pra curva, o cara vai estar mais perto de você, né? E direto eu faço isso, os caras me chamam de hack de velocidade também. É, enfim. É tudo quanto é tipo de hack, né, galera? Bom, tropa, a gente tá saindo aqui agora num carro, tá? A gente tá indo em quatro pessoas. Tem um que tá ficando pra trás ali. Ele vai ficar mexendo na base. A gente vai sair os quatro agora, tropa, pra fazer sala de cartão, tá bom? Vamos primeiro ali na Bomb Chute, depois vamos em Harbour, depois vamos lá no aeroporto, depois do Reserve, esse tipo de coisa. Pô, a gente passando na Bomb Chute, tropa, infelizmente já tava feita a sala de cartão lá. A gente veio pra cá, pra Harbour, daí. Os caras tão mandando mensagem na rodada de guerra ali, falando que, ah, o Alpha tá na Harbour, o Alpha tá na Harbour. Aí vem o mapa todo pra cá, né, galera? Que é o sonho deles é matar o Alpha, bem. É que os Platina, eu não sei o que passa na cabeça dos Platina, tropa. E pra eles, eu sou invencível, né? Eu não morro. O cara vai e mata... Nossa, eu matei o Alpha, matei o Alpha. Platina, pra matar o Alpha é só você atirar, bem. Só pegar a arma e apertar o botãozinho de atirar. Pronto, você mata. A não ser que eu te veja, né, Platina, se a isso eu te veja. Ó, tem um cara aqui já, ó. E aí, Platina? E aí, Platina, óbisque? Cadê você, bem? Aí, escondidinho aqui, ó. Ih, eu perdi, bem. Eu morro na bolsa, porra. Atira esse peito, Alpha, bem. Eu ia morrer de qualquer jeito, coitado. Tinha dois rushando nele. Essas duas QBZ aqui, galera, foi o dois Platina que matou um cara que rushou lá na base deles. E eles pegaram essas QBZ aí. E ele matou o cara, se não me engano, de SMG ou é de Famas, próprio. E o cara tava de QBZ. E full ferro ainda por cima, né? Aí eles pegaram a QBZ dos caras. Aí eu tô usando uma, o outro Platina tá usando a outra. A gente não quis aprender ela, não sei se eles aprenderam, mas acho que a gente não quis aprender também. Que é uma arminha bem fraque, né, galera, do leste. Tem gente que prefere jogar com ela do que uma M4, por exemplo, né? Eu já não prefiro, galera. Eu prefiro... Nem M4, nem QBZ. Ó, tem outro cara aqui. Já morreu também. Bom, vou triturar umas duas aqui, galera. Umas coisas. Ó, outro cara chegando já também. Tá cuidando agora. Vai vir negro pra cá de tudo quanto é jeito. Ó, ou um Platina pulando no muro, ó. Não, aquele ali ainda pulou de daqui pra lá, né, galera? Tem uns caras pulando de lá pra cá. Eu não sei como. Eu acho que tem uma pedra aí que sobe em cima, né? Aqui pra eu faço encostar o carro. Ó, outro cara aqui. Meu Deus do céu, Platina. Nós tá em quadra aqui, Platina. Você vai atirando no carro, bem? Vou chegar bem pertinho dele aqui. Achei, tá ali, ó. Aí já fica um franqueando na frente, outro atrás. Tá bom, não tem o que fazer. Eu tô aqui, super liberado, 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 liberado. Já vem, pal. Tina, óbvio que morreu a bosta. Ah, Tina é respeito, Alfa, bem. Por que não salvou seu luxo, Platina? Corre, Platina. Olha, ele tava de uso ainda por cima. Acabou a munição, coitado. Bom, ele tentou, né, troca. Bom, galera, vamos... Acho que vou triturar de novo essa usa aqui. Também não vou usar. Eu falei, perguntei pros meninos também se eles vão usar a usa. Eu falei pra eles, né? Se eles usam a usa. Ele disse, não, não usa a usa. Eu falei, então vamos triturar a usa. Ó, tem outro cara chegando aqui já. Cuidado, Platina, cuidado, Platina. Tem cara aqui, velho. Aí não tem aí, Platina, óbvio. Acelera, velho. Óbvio. Ih, não deu tempo nem de atirar. Vou morrer igual bosta. Coitadinho, Platina. Eu acho que é o mesmo cara. Continua trazendo loot aqui, ó. Tá vendo essa E4 e o cara vem sozinho, galera. Não adianta, meu Deus do céu. Você matar eu, Platina, óbvio. Tem mais três. Você mata um daqui lá, tem três. Não adianta, Platina. Se você matar dois, tem mais dois nem pra você matar. Vai acabar essa munição, você não vai matar todo mundo. Não adianta. É o cara que eu raidei na bomba óleo lá, ó. Vamos ver. Ele deve estar mandando alguma coisa. Aqui, ó. Olha lá, galera. Alpha Hack, ó. Platina. Vou dar uma zoada nele aqui, né, galera. Falar pra ele que eu usei hack. Primeiro vou perturbar um pouquinho, né. Deixar o cara bem brabo, né. Olha lá. Adorei usar hack. Duas bombas óleo. Eu vou escrever aqui que eu raide qualquer base com duas óleos. Ó, tá, ó. Duas óleos. Raide qualquer base. Ó, agora eu quero ficar louco da cabeça, né? Troca. Vambora daqui. Acho que acaba chegando o hack aqui, né, troca. Platina aí, galera. Coitado. Depois eu mandei mensagem pra ele no jogo, né, troca. Quando eu tinha quitado já também do servidor. Eu mandei mensagem pra ele. Entrei aqui no jogo pra ver se alguém tinha raideado a base. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele, galera. Pra me mandar o vídeo pra ele. Eu insisti pra ele pra me mandar o vídeo pra ele lá no Instagram, galera. Pra ele ver o erro que ele fez ali, né. Porque ele tava até... Eu tinha certeza na cabeça dele que ele não tinha errado. É como eu falei pra vocês, né, galera. O cara coloca o teto da base por dentro da base, galera. E o cara realmente não vê. Eu assisti pra ele, galera, conseguir mandar o vídeo pra ele lá no Instagram. Pra ele não fazer isso de novo, né, galera. Porque os caras conseguem entrar muito fácil, galera. Muito fácil mesmo. E ali, galera, eu só raidei na bomba óleo. As duas bombas óleo, o gabinete dele. Porque eu tava com medo de ele estar online, né, galera. E ele vê eu tentando entrar dentro da base. E aí ele colocar a parede lá ou arrumar aquilo lá, né, troca. Eu não ia ter como raidar. Eu ia ter que gastar 12 C4 depois, né, troca. Então o que aconteceu, galera. Eu dava pra mim raidar só com uma marreta, galera. Ou então nem raideava, né, troca. Eu pegava o próprio loot dele pra raidar ele mesmo. Ó, tem um cara aqui. Tá. Deixa eu ir pra lá. Elas estão falando a rodada de guerra. Ó, eles estão lá no aeroporto agora. É, aquela freça que tinha, galera. Dá pra mim entrar, né, aquele bugzinho. Você ficar rodando o personagem em cima naquela freça. Ó, tem um outro cara aqui, galera. Parece que ele tá de M762 agora. E M7 eu quero, né, bem? Cadê ele? Cadê ele? Olá, meu amigo! Não! Não é meu amigo! Ah, então eu vou te matar! Entendeu, meu inglês? Pois é, ganhei eu, bem. Morreu com a bota, a platina, respeito ao alfa, bem. Falando, voltando, falando da base, né, galera. Então, quando tiver alguma freça... Ó, cadê meu M7? Ó, a platina! Ó, ladrão de M7! Ah, mas me devolve agora! Tem até uma KM aqui também que a gente pegou na sala roxa ali. Vai dar uma... Acho que eu vou triturar isso. Não, eu vou usar a M4, quer dizer, eu vou usar a KM. E vou guardar a M7, tropa, na mochila aqui no cofre, né? Porque daí se eu morrer, pelo menos eu não perco a M7, né, tropa? A KM eu não ligo se perder, né? Então, vambora. Então, olha, essas bases com freça, tropa, é só você ficar rodando o personagem em cima lá, que o personagem vai ficar bugado, né? Descendo e subindo de novo. É só você ficar rodando o personagem, você vai correr lá pra dentro da base, né, tropa? Por que não? Ele já morreu um. Ah, a base aqui da frente. Por isso que eles estavam voltando toda hora. Ele veio ali umas três vezes, tropa. Só que ele agora parou de vir armado, né? Eu tava vindo armado que eu ia perder loot. Lá e lá, ó. Tome. Tome. Nossa, galera, eu não consigo jogar de AKM, tropa. Mesmo com milho reddots, sem milho, de qualquer jeito. Nossa, tomou uma na testa agora. Tem cara que joga com AKM e com 4X ainda, galera. Tem base num trem desse? Não tem, não dá, galera. Eu não consigo nem acreditar com o cara falando trem desse. Morrendo atropelado ainda. Acho que eu queria tirar print, galera. Ué, ele tinha falado antes ali que ele queria tirar print, mas chegou atirando, né, jogando bomba. Esse print é mais esquisito. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!